Olá João, você conhece aquela frase? Existem amigos mais chegados que irmãos. Mas no caso do Tiago, ele não foi tão amigo assim, não é verdade? Tiago, você sabe que a gente não deve negar ajuda em uma emergência até para um desconhecido. Por que você escolheu o futebol a ter que ajudar o seu amigo? Naquele momento foi meio em cima da hora mesmo, na hora que ele me chamou estava em cima da hora. Já tinha um compromisso com o time, então eu tinha que ir, porque não tinha ninguém mais para ir naquele dia. Então eu tinha que ir, mas eu sei que nesse caso daria para me ter, agora pensando bem, daria para me ter faltado naquele dia para poder ter ajudado ele. Como é que você se sente quando você sabe que uma criança sofreu com problemas respiratórios porque você não deu uma assistência? Ajuda no momento que o teu amigo precisava. Agora eu fico muito chateado, fico muito triste de saber o que aconteceu, teve essas complicações com o menino. Graças a Deus agora está tudo bem, mas na época eu fiquei muito ruim mesmo. Se pudesse ter voltado atrás, eu já teria ajudado ele. Se você está arrependido, agora eu quero saber, se coloque no lugar do seu amigo, se o seu filho está para nascer e teu amigo não te dá a ajuda necessária, o que você faria? Em um momento algum eu julgo ele, mas eu ficaria muito chateado também, ficaria muito triste, indignado com a atitude do meu suposto amigo, no caso, ele não tira a razão dele não. História complicada essa. E você, perdoaria esse amigo? Ou suposto amigo? É com você, João. Olá, João. Mais uma história da vida real. Por que o pedido de perdão? Bom, eu perdi uma pessoa que estava ao meu lado o tempo todo, me ajudando, me dando forças. E é muito ruim, né? Quando você se vê perdido, né? Você está ali com o seu braço direito e quando você se depara, você não tem mais, não é nem o seu direito, é o seu corpo inteiro. Todo trabalhador tem o direito ao afastamento do trabalho por motivo de saúde. E por que a falta de sensibilidade da sua parte? Quando eu vi que ela não poderia mais fazer parte por algum tempo, eu não soube o que fazer, eu não tive reação, eu não tive saída. Eu, enfim, eu fui, eu acho que, muito egoísta. Eu acho que essa é a palavra, é egoísmo. A Tereza rompeu a sociedade. O que você acha de tudo isso? Acho que todo mundo fala que sociedade é ruim, né? E eu acho que eu só tive coisas boas com ela, só tive pontos bons, muito positivos, e que quando eu me vi sem, eu fiquei assim, sem chão. Então, eu tenho que reatar essa sociedade, porque não é só pela academia, mas pela amizade. Você tem filhos? E se fosse o contrário, o que você faria? Não tenho filhos, mas agora que eu estou arrependido, eu realmente acredito que eu faria a mesma coisa. Eu acho que até mais que ela, né? Mas é por ela ser uma pessoa muito dedicada ao trabalho, por ela ser uma pessoa que esteve presente o tempo todo, e até deixou um pouco a família de lado, para estar presente no trabalho. Eu também faria a mesma coisa que ela. Por isso que eu preciso desse perdão. E agora, daqui por diante, como é que vai ser? Daqui pra frente é tentar conquistar tudo de novo, do começo. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente. É difícil, né? Muito difícil. Saber se terá ou não o perdão de Tereza. John Kleber, é com você. Olá, João. Estou aqui com o Rodolfo, irmão do Rodrigo. Rodolfo, você sabe que além de não ajudar o seu irmão, você não ajudou a sua mãe. Você tem noção disso? Sim, tenho. E eu estou muito arrependido. Você tem alguma rivalidade com o Rodrigo? Alguma coisa, um ciúme, pra que a gente possa entender o que você fez? Nós já tivemos algumas discussões, essas coisas de irmão, né, que acontecem em família. Assim, mais briga feia, assim, essas coisas. A gente nunca teve, só discussão mesmo. Aí, assim, pra eu ser mais velho, eu tinha que dar mais uma atenção a mais, né, pra minha mãe. Mas só que ele vivia muito num mundo de mentira, essas coisas. Aí isso foi me deixando mais triste. Aí eu falei, poxa, por que meu irmão tá fazendo isso? Aí eu pegar e falar pra ele, meu, eu vivo num mundo mais de realidade, de mentira. e aí eu fui, fui desgostando, assim, eu falei, poxa, isso não é meu irmão. Sua mãe te fez alguma coisa de tão grave na tua vida pra você virar as costas pra ela na hora que ela mais precisava? Não. Não. Foi de mim mesmo. Eu acho que veio de mim mesmo, esse... ter esse coração duro, assim. Rodolfo, o que você acha que aconteceu pra você chegar neste momento de arrependimento? Assim, agora eu... a ficha caiu, na verdade, né, porque eu sei que ela tava precisando de mim. Você não é casado, não tem filhos, mas se você tivesse um filho e esse filho não te ajudasse num momento de emergência, o que que passaria na tua cabeça? Eu ia ficar muito triste, eu ia ficar... assim, eu me ponho no lugar dela. Um dia que eu tiver um filho e acontecer isso, eu acho que eu ia ficar muito chateado, muito decepcionado, muito bravo mesmo. Obrigada. É isso. Agora vamos ver o desfecho dessa história aí no palco com você, João Kleber. Olá, João. A coisa mais triste é quando no calor da ação a gente fala coisas pesadas e sabe como é que é? As palavras não voltam jamais. Essa é a história do Tiago. Tiago, como era a convivência com o seu pai? A convivência com o meu pai era meio perturbada, a gente brigava, discutia bastante. Chegava ao ponto de ter até uma agressão. seu pai bebia, aprontava, batia na sua mãe e sua mãe perdoava? Pela gente, muitas das vezes eu via que ela da boca pra fora assim demonstrava um perdão. Até mesmo pra família estar unida, pra gente entre irmãos não ter a discussão. Aí creio eu sim que ela perdoava, mas por dentro não querendo aquilo. E sua irmã, sabendo de tudo o que acontecia, mesmo assim, defendia seu pai? Ela sempre foi mais apegada a ele. Não que ela defendia, mas pelo fato dela sempre estar mais apegada a ele, ter mais contato a ele, então ela sempre estava mais pro lado dele. Eu me sentia no lado de defender a minha mãe, que ela que estava sofrendo pelo fato dele beber, chegar em casa bêbado, me atingia bastante. Se você, Thiago, pudesse voltar no tempo, qual é a parte que você mudaria? Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria sim nos últimos momentos que eu tive com ele, pra poder falar coisas diferentes. Você que é o perdão da sua irmã, mas e você, Thiago? Se perdoou? Tem ainda alguma coisa dentro de mim que está faltando, acho que seria o perdão dela, entendeu? Pelas últimas coisas que a gente viveu junto, acho que seria o perdão dela pra mim me perdoar totalmente por inteiro. É o que eu queria hoje em dia, me sentir tranquilo. Boa sorte, Thiago. É uma história muito triste. Não tenho palavras. É com você, João. Olá, João. Mais uma história da vida real. Hoje estou ao lado da Renata. Renata, que complicado, né? Me fala um pouquinho, a sua mãe, ela também declarava guerra com os seus outros relacionamentos do passado? Sim, declarava. Ela fazia intriga, fazia frutrica, da mesma forma que fez também com o Marcelo. também. Como que era o comportamento da sua mãe com o Marcelo? Muito suspeito, né? Ela pegava, fazia, falava, inventava a fofoca dele, falava que ele estava me traindo, falava pra mim abrir o olho, que ele era vagabundo, que ele não prestava, que ele não servia pra mim. aí fomos separando por causa de fofoca, intriga e também pelas ocorrências que ele também tem feito também. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, eu falei assim, né? Numa primeira atitude que eu vou desembestar e vou, vai ter uma separação, vamos ver com calma. Qual foi o momento que você percebeu que a tua mãe armou a separação de vocês? Foi quando ela soltou, ela soltou, falou assim, consegui o que eu queria. Você não vai ser feliz com ele, não vai ser feliz com ninguém. Falei, mãe, eu tenho que viver, eu tenho que ter minha vida. Aí foi aí que bateu a mão na consciência, eu falei, puxa, que borrada que eu fiz. Se eu tivesse consciência voltada atrás, não tivesse caído naquilo que ela falou, a gente não teria se separado. Hoje, eu me arrependo, me arrependo e muito. Se o Marcelo te perdoar, você vai continuar morando na casa da sua mãe? Não, agora, graças a Deus, não. Agora, graças a Deus, eu tenho minha casa que o Marcelo ajudou a levantar. Vou morar com ele nessa casa, se ele me perdoar. E como você acha que vai ser sua vida daqui pra frente? Muito melhor. Muito melhor e vão colocar a vida pra frente e reconstruir do começo até o fim. Construir uma nova vida que as meninas adoram a ele. As meninas já gostam dele demais. Quando a gente estava junto, ele só não dava o céu porque não cabia no bolso dele, mas o que ele puder fazer pelas meninas, ele faz. Vamos ver se o amor consegue uma segunda chance. É com você, João. A João, o que é uma reação precipitada? Essa é a história do Marcos. Marcos, você sempre foi ciumento assim? Demais. Até um pouquinho fora do normal do que acontece na maioria dos casais, na maioria das pessoas. E nesses quatro anos juntos, vivendo com a Cíntia, ela te deu algum motivo pra você ter ciúmes? Bom, na verdade, sim. É aquela velha história. Pra um bom ciumento, um pingo é letra, é texto, é um livro. Então, motivo, motivo, assim, realmente, não teve. A não ser o fato dela ser linda. Eu gostaria de entender assim, por exemplo, ela te escolheu como esposo, como pai da filha dela, e naquele momento tão bonito de vocês, no dia do casamento, você olha de lado, vê o ex na igreja e perde a cabeça. Por quê? É bem complicado. Assim, ciúmes realmente é uma doença. E muitas vezes a gente não tem controle sobre as nossas ações. E naquele momento, pô, o meu mundo desabou. ciúmes, ainda mais de um ex, uma pessoa com quem ela já teve contato, com quem ela já teve histórias. Então, naquele momento, quando eu vi, acabou o meu mundo. Se a Cíntia te perdoar o ciúme, vai continuar. E aí? O ciúmes, acho que com a ajuda dela, realmente, havendo um perdão sincero, do coração, acho que juntos a gente consegue mais do que de qualquer outra forma. Até onde o ciúme se torna uma doença é com você, João. Ser grande não é uma questão de tamanho ou idade, mas sim de atitude. hoje vamos conhecer a história de uma pequena gigante chamada Vitória. Eu sou a Vitória, tenho 10 anos. Você se acha diferente de outras crianças? Na verdade, eu me acho um pouquinho assim, diferente de algumas crianças. quem escolheu o seu nome, Vitória? Quando nasci, eu tive um problema de respiração e aí meu pai falou que eu tinha morrido. E Deus, ele usou uma mulher para chegar até meu pai para falar que meu nome seria Vitória. Você se considera uma menina realmente vitoriosa? Sim, Deus tem sempre me abençoado. Quanto tempo você está aqui em São Paulo? Ah, eu tenho mais ou menos dois meses, vai completar três meses já. Eu sou o pai e a mãe da Vitória. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ser feliz. Você estuda? Estudo, claro que sim, não posso faltar nem um dia de aula. E como é que você se relaciona com seus amigos na escola? Eles te acham diferente? Se eles me acham diferente, é um pouquinho. Eu percebi que a Vitória tinha alguma coisa diferente das outras crianças quando ela tinha cinco anos. Me fala a importância do seu pai na sua vida. A importância do meu pai na minha vida porque ele sempre está me ajudando. falando em família, o que essa palavra significa para você? Para mim, família é isso, ser unido. Dentro de você, você acha que existe alguma coisa que pode modificar o mundo ou as pessoas? Sim. Você fala com o coração. Falo. Você tem a verdade. Tenho. Eu sinto isso. Você é verdadeira. e que Deus te conserve assim. Parabéns. Amém. E obrigado. As pessoas que movem montanhas são aquelas que começam carregando pequenas pedras. Olá, João. Sabemos que a mentira tem perna curta. Tiago, por que a mentira tem perna curta? Porque a gente nunca consegue esconder tudo por muito tempo. Uma hora, sempre, a verdade vem à tona. ela mexendo no meu celular viu o que estava realmente acontecendo. Você achou que conseguiria manter dois relacionamentos ao mesmo tempo? De princípio, eu até achei que sim. Mas, depois eu comecei a ver que estava virando uma bola de neve e eu não achei nenhuma maneira, nenhuma forma de contar, tanto para uma pessoa quanto para a outra. Eu amo a minha esposa, sempre amei ela. Nós tivemos alguns desentendimentos, tivemos uma briga, me separei dela por três semanas, voltei a morar com a minha mãe nesse período. e nesse curto tempo eu tive um relacionamento com essa outra pessoa e reatei com a minha esposa. Logo depois, essa outra pessoa veio me mandar mensagens, me ligava direto, falando que estava grávida. A mãe do seu filho sabia que você era casado? Ela sabia desde o início, porque desde antes de eu me relacionar com a minha esposa, de eu casar com ela, ela sempre me mandava mensagens que ele era louca para ficar comigo e eu nunca quis nada. E decorrente nessa briga que eu tive com ela, que eu me separei durante três semanas, em média, mais ou menos, eu resolvi dar uma chance. E hoje eu estou totalmente arrependido do que eu fiz. Quero pedir perdão para ela e espero que ela me perdoe. Boa sorte, Thiago. Vamos saber o desenrolar dessa história aí no palco. É com você, João. Olá, João. A falta de confiança é a história da Daiane com o seu companheiro Michel. Daiane, por que você acreditou na ex do seu marido e não no seu marido na qual você é casada há quatro anos? porque eu já andava meia desconfiada dele, né? Das fugidinhas que ele estava dando e eu já andava meia desconfiada. Ele chegou de serviço e eu perguntei para ele se era verdade que ele tinha engravidado a ex dele. Ele falou que não, jurou até o último que era mentira e até então eu confiei nela porque ela chegou até a mim e a barriga dela já estava grande. Aí eu peguei e falei para ele arrumei as coisas dele e mandei ele embora. Quando você perguntou para o seu marido você engravidou a sua ex? O que ele te respondeu? Ele negou até o último falando que não e ao decorrer do tempo eu vi que eu tinha uma amiga em comum essa amiga era amiga dela também e ela foi entrando dentro da minha casa a gente foi conversando 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 eu perguntei para ela se ela já tinha ganhado o nenê ela falou que essa gravidez nunca existiu. Aquela barriga que você disse que viu era de mentira? Era de mentira e hoje eu me arrependo e quero pedir perdão para ele porque a gente tem uma filha de um ano e quatro meses e ela sente muita falta dele. Esse tempo separados ele continua visitando a filha? Continua normalmente. A filha sente muita falta do pai? Sente muita falta chora fica falando papai papai e eu e eu né do que que eu vou fazer? A gente está separado e hoje eu venho pedir perdão para ele. Boa sorte Daiane É, vamos ver o que vai acontecer aí no palco É com você João Kleber Olá João Hoje a história é bem pesada e vamos direto ao ponto aqui com o Francinaldo Francinaldo me fala sobre aquele dia no nono mês de gravidez o que que aconteceu? Então o que aconteceu foi que a gente já vinha discutindo sobre a educação do nosso filho na verdade eu tenho uma filha com ela cinco meses que a criança fez agora que inclusive eu não cheguei a ver ainda e o que acontece? Aquele dia a gente discutindo sobre a educação da criança que ela não queria fazer nada aí eu peguei e ela se alterou com palavras eu também e acabei que fui jogar a panela para acertar no chão e acabou pegando nela a filha dela veio para cima de mim aí começou aquela agressão tanto verbal quanto física também ela se sentiu muito magoada triste pela situação que veio acontecendo e pegou as coisas e foi embora você não tentou nenhum momento ir para Minas para pedir perdão e ir atrás para resolver essa situação ver o seu bebê até tentei falar com os familiares dela mas os familiares dela moram um pouco distante dela eu sei que talvez ela possa me perdoar eu queria muito que a gente pudesse voltar mas só o perdão dela para mim já pode ser o suficiente porque eu creio eu entendo o lado dela eu sei que foi muito difícil francinando você acha que você tentou de tudo nesses cinco meses ou tentou pouco eu fiz o que eu pude fazer né é o meu alcance entendeu então acho que eu acho que eu tentei sim boa sorte para você caso muito complicado é com você João Kleber Olá João há casos que é melhor separar a parte profissional a parte familiar Rafael há quanto tempo você trabalhou para sua mãe? Trabalhei nove meses para minha mãe Por que você resolveu processar sua mãe? Porque ela abriu a pizzaria e falou para mim que assim que a pizzaria estiver ganhando um valor X ela ia começar a me ajudar só que ela preferia pagar minhas irmãs do que pagar eu que eu morava com ela Como ficou a situação da sua mãe após perder a ação? Depois que ela perdeu a ação ela teve que pagar todos os meus direitos aí ela não tinha dinheiro para pagar os fornecedores tudo e acabou falindo fechando a pizzaria Você está arrependido? Estou estou muito arrependido estou até querendo voltar atrás pedindo perdão para ela porque eu sei que isso daí não é coisa de filho para se fazer mas eu tive que fazer E o que você pretende fazer daqui por diante? Reconstruir a nossa vida junto porque mãe longe de filho é muito difícil e filho longe de mãe piorou aí eu pretendo pagar as dívidas dela tirar ela do sufoco que ela estava e pedir perdão para ela de volta É isso vamos ver se a dona Norma a mãe do Rafael vai perdoar é com você João Kleber Olá João mais uma história da vida real Paulo Henrique você sabia da história de vida da Marilda por que você resolveu seguir adiante com o relacionamento? que com o decorrer do tempo eu pensava que pudesse chegar ao ponto de eu conseguir realizar meu sonho de ser pai só que não tive sorte e aconteceu o que aconteceu você sabe que pai é quem cria quem educa que ama por que você e a Marilda não resolveram adotar uma criança? ela chegou a tocar em assunto em uma adoção só que a adoção é um pouco complicado e eu queria poder fazer e criar o meu filho eu sei como é que é duro a adoção hoje em dia não é fácil eu tinha tudo nas mãos com a Marilda e agora com essa outra o que eu tinha eu não tenho valeu a pena magoar sua esposa para realizar o sonho de ser pai biológico? sei que não vai ser fácil para mim mas vamos tocar a vida para frente e eu quero voltar para minha esposa por isso que eu estou aqui arrependido pedindo perdão para ela e espero que ela me perdoe e que a gente volta a viver nossa vida mais uma história é com você João Olá João filho motivo de alegria para uns e para outros nem tanto Antony você e sua esposa não conversavam sobre a possibilidade de ter um filho? toda vez que ela vinha e queria conversar comigo sobre isso eu mudava de assunto eu inventava alguma coisa e acabava que a gente não falava sobre isso esse tempo um ano e seis meses que você perdeu da sua filha da vida da sua filha você acha que é um tempo recuperável? esse um ano e seis meses que passou já foi né o que eu vou poder daqui para frente se ela me dá uma oportunidade de eu ficar com elas pegar minha filha poder ser um pai né você Antony abandonou a Karina no momento que ela mais precisava você acha que ela vai perdoar? sinceramente eu não sei eu não sei porque eu pisei na bola feio né no momento que ela mais precisou de mim eu não estava lá com ela para dar apoio amor, carinho né simplesmente eu virei as costas e deixei ela elas né no caso só vai depender dela eu espero que ela me perdoe porque eu estou disposto a mudar vamos ver o que vai acontecer aí no palco é com você João Kleber Daniele você era feliz com o Marcelo? eu não vou falar que eu era infeliz só que de um tempo para cá ele começou a trabalhar à noite e começou a ficar estranho comigo do nada já não era mais a mesma pessoa e foi se esfriando o relacionamento né o que faltava no casamento de vocês? amor, confiança ele era bastante ciumento é às vezes eu ia na casa dos meus parentes até nisso ele ficava com ciúmes e isso foi me sufocando você mantinha contato com o seu ex? ele sempre me procurou mas eu nunca dei atenção para ele ele sempre me mandava mensagem e eu nunca respondia mas depois de um tempo que minha relação estava desgastada aí eu comecei a conversar com ele e foi onde tudo aconteceu se o Marcelo te seguiu é porque tinha alguma coisa concorda? meu ex-namorado começou a me procurar voltou a me procurar no caso de novo e como meu relacionamento já não estava aquelas coisas comecei a trocar mensagem com ele e foi quando ele me chamou para sair e eu aceitei o que que você vai fazer para reverter essa situação e ter a confiança do Marcelo de volta? vou conquistar a confiança dele porque ele é o amor da minha vida e eu vou correr atrás e tudo que tiver ao meu alcance para tê-lo de volta eu vou fazer porque eu amo muito ele boa sorte vamos ver se essa história terá um final feliz é com você João Kleber Olá João estou aqui com uma história difícil um pouco pesada Reginaldo por que você resolveu casar? é isso que eu queria ter um esposo um lar para mim eu pensei que bem que a vida era diferente depois que eu casei veio a filha esposa e deu saudade de sair com os amigos tomar uma cerveja coisa que eu não fazia se você casou por que você continuou com uma vida de solteiro? porque eu gostava de sair sempre para tomar uma cerveja então ninguém nunca me impediu eu sair não estava acostumado na vida de casado e minha esposa ela é uma pessoa muito ciumenta realmente as brigas da gente eram por causa do ciúme por que você agrediu a sua esposa logo depois que ela ganhou o neném? é porque simplesmente eu queria sair com meus amigos e ela não deixou eu queria que eu ficasse com ela e eu queria sair para se divestir um pouco porque a vida de casado não é fácil você está arrependido que é o perdão da Jennifer e o que que você vai mudar? você vai continuar levando uma vida de solteiro ou não? o que que muda no Reginaldo? ah, eu quero mudar, né? ter minha família perto de mim, né? ter minhas filhas junto de mim e a gente construir uma família que a gente sempre quis ter, né? uma pessoa casa para quê? para a gente ter filho, né? ter uma esposa ser dono de um lado, né? e ter uma responsabilidade uma coisa que eu não tinha, né? eu quero ter minha família de volta, minhas filhas ver minhas filhas crescerem junto comigo entendeu? e pedir perdão para ela que ela é minha esposa e a mulher que eu amo a mulher da minha vida entendeu? eu amo você sem mais é com você João Kleber olá João estamos aqui com mais uma história da vida real Deise você estava feliz com o seu marido? muito muito feliz nós estávamos super bem não tinha problema nenhum então me explica direitinho essa história com o seu cunhado ele apareceu lá em casa ele bateu na porta como sempre eu abri a porta ele entrou eu falei que o Marcelo não estava e ele entrou sentou no sofá ficou assistindo televisão aí eu voltei para a cozinha para terminar a janta e quando eu me deparei ele já estava atrás de mim me agarrando me pegou pela cintura me agarrando aí foi no momento que eu virei no que eu virei ele já me deu um beijo e eu correspondi o beijo o meu marido chegou mais cedo desse mico que ele estava fazendo e ele pegou a gente na cozinha meu marido já foi para cima dele já começaram a brigar ele começou a gritar comigo brigar comigo me xingar já pegou colocou as roupas dele numa mala falou que não queria saber mais de nada que não queria mais me ver que não queria mais ver o irmão dele me xingou pegou as coisas e foi embora para a casa da mãe dele você está arrependida você quer o perdão do marciano se fosse o contrário você você daria o perdão? olha eu acho que sim porque são sete anos de casamento a gente tem uma história muito linda nós temos duas filhas entendeu? um deslize acontece assim mas eu estou muito arrependida muito, muito mesmo e eu quero o perdão dele eu vou fazer de tudo para conseguir tá certo boa sorte é com você João Kleber Olá João mais uma história e que história Laís não existia amor no relacionamento de vocês? existe existe muito amor por isso que eu estou aqui para pedir perdão para o Renato vocês como casal vocês não conversavam sobre o futuro do relacionamento de vocês como por exemplo o casamento? conversávamos nós conversamos dias antes dessa surpresa mas ele é teimoso ele queria porque ele queria casar naquela época e eu não estava preparada o seu filho é dele? sim meu filho é dele e por que você não aceitou o pedido de casamento porque eu tenho trauma de casamento e não gosto de surpresa porque como eu já vi meu pai e minha mãe não estão casados devido alguns erros eu tive medo também de acontecer conosco Laís você envergonhou o Renan na frente de familiares amigos por que você não deixou muito claro a situação antes de chegar a esse ponto eu deixei bem claro para ele eu falei para o Renan não é a hora de casarmos mas ele é teimoso então ele insistiu por que você está arrependida hoje porque eu sei que o Renan é o amor da minha vida eu tenho um filho com ele eu quero construir uma vida com ele só naquele momento não estávamos preparados mas hoje eu estou mais madura eu quero o Renan eu quero ele na minha vida boa sorte é isso vamos ver se o Renan perdoa Laís é com você João Kleber Olá João mas que história hein Alexandre por que o seu sogro se intrometia na vida de vocês é que ele veio morar com a gente e aí ele começou falou que era para passar uns tempos né e depois começou a ficar 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 e eu não poderia conversar com a minha esposa a gente brigava muito e ele se intrometia no meio até que a gente acabou saindo quase nas vias de fato né por que você chegou a agredir o seu sogro então porque ele veio para cima ele começou a falar palavras para me ofender né aí eu ofendi ele também deu um empurrão nele e foi onde a a minha esposa viu e a gente acabou separando por causa disso Alexandre só uma dúvida quem impedia você de ver sua filha a minha ex ela tinha muito ciúme da mãe da minha filha e da minha filha né e toda vez que eu falava eu quero conhecer minha filha ela sempre arrumava um jeitinho arrumava uma história e eu acabava ficando né e para não assim comprometer o meu casamento na época né e eu deixava passar né Alexandre valeu a pena tudo isso não não valeu não valeu e eu queria pedir perdão para ela mesmo porque eu vi que eu errei também né e gostaria de pedir perdão para ela se possível ela perdoava boa sorte é vamos ver se a filha vai perdoar o Alexandre é com você João Kleber Olá João mais uma história da vida real Rafaela você sabia que o grande sonho do Henrique era ser pai por que que você não contou a verdade desde o início do relacionamento de vocês porque eu tinha medo dele me deixar o sonho dele como você falou sempre foi ser pai e eu via como era bonita essa vontade dele então eu morria de medo dele me deixar porque eu amo muito ele você acha que você foi uma grande parceira uma grande companheira sempre fui parceira do Henrique o meu erro foi porque eu não contei para ele que eu operei eu tive complicações na minha gravidez e se eu não tivesse operado eu ou meu filho morreria então essa foi a saída que eu tive nos seus planos quando é que você iria contar a verdade olha sinceramente eu não sei quando eu contaria a verdade para ele eu acho que podia ter acontecido o pior se eu não tivesse contado e agora eu quero ele de volta quero muito ele de volta porque eu amo muito ele eu acho que eu perdoaria ele eu perdoaria ele a gente conversaria estava junto até hoje valeu a pena ter mentido para o Henrique não, não valeu a pena e eu não aconselho isso para ninguém boa sorte é isso vamos ver se o Henrique vai perdoar para a Rafaela é com você João Kleber Olá João a mentira tem perna curta Rafael por que que você enganou a Thaís durante 4 anos? Bom porque na época eu já tinha passado com outra pessoa e eu fiquei sabendo depois que eu tinha conhecido a Thaís que ela estava grávida de mim só que eu não quis contar para a Thaís com medo de perder ela por que que você deixou essa ex interferir indiretamente na vida do casal? Bom como eu tinha um filho com ela com a minha ex eu tinha que ter contato com ela ela acabou se tornando a mãe de um filho meu e por conta disso a gente mantinha contato por mensagem e tal e ela acabava ficando mandando mensagens foi assim que a Thaís acabou descobrindo sem querer através do celular estava desbloqueado e ela acabou pegando essa mensagem da minha ex que eu tinha um filho e aí o chão dela desabou se tivesse que mudar alguma coisa nessa história o que que você mudaria? eu não teria omitido né o o outro filho que por conta disso eu acabei perdendo os dois né perdi o meu primeiro filho depois o filho com a Thaís acabei perdendo a Thaís então eu mudaria isso eu não omitiria mesmo com medo de perder ela que mesmo omitindo eu tinha omitir por medo de perder e acabei perdendo por omitir é isso que eu mudaria boa sorte vamos ver se a Thaís vai perdoar o Rafael é com você João Kleber Olá João mais uma história de amor Hilderson por que que você não contou a verdade pra sua esposa ela não iria aceitar ela é extremamente ciumenta se eu falasse pra ela que seria por mais que fosse uma proposta boa ela ia querer ir junto e você foi fui mas fui enganado não era do que eu imaginava mas quatro meses sem contato com a sua família você acha justo sem nenhum sinal de vida eu tinha que tentar e tava decidido hoje pensando melhor não seria mais fácil ter contado a verdade sim pelo fato de eu estar sem ela mas eu cheguei a fazer um comentário com ela assim e ela ficou agressiva não queria ouvir não queria entender queria estar do lado e eu do lado dela não tava conseguindo dar o que ela queria dar o melhor pra ela dar o melhor pro meu filho então eu tinha que ir atrás tô arrependido e tô tentando conquistar ela ela não quer conversa comigo vamos ver se a Andressa vai perdoar o Hilderson é com você João Kleber Olá João mais uma história e essa história é muito complicada Gabriel você não era feliz no seu casamento não é? Não não era eu esperei muito uma coisa e acabou acontecendo outra com a minha ex-mulher eu esperava ter um um relacionamento com que ela me privasse das coisas porém ela me deu muita liberdade e isso foi me deixando assim me afastando entendeu? cada vez mais dela a Bruna a Bruna te completava com uma mulher? não de todo o coração me responda o que faltava no seu casamento pra você ser realmente feliz? faltava mais respeito mais amizade confiança aconteceu o que aconteceu né? cinco traições por que você está arrependido? não é a gente que escolhe o coração e o meu coração escolheu ela é com ela que eu quero viver até o último dia da minha vida eu amo muito ela ter um filho de 11 meses com ela e eu não vi ele até hoje só por foto de facebook whatsapp e eu quero ter essa oportunidade de criá-lo de conviver com ela de voltar a amar e reconquistar ela boa sorte vamos ver se a Bruna vai perdoar o Gabriel é com você João Kleber já escutei muitas histórias aqui no seu programa mas essa realmente é bem complicada Caio como você foi se relacionar com duas melhores amigas durante quatro anos? foi difícil mas eu não acreditava que seria possível mas aconteceu como aconteceu? aconteceu que a amiga dela sempre frequentava a nossa casa a gente sempre teve amizade amiga dela de infância e com o passar do tempo nosso relacionamento foi se desgastando a gente brigava bastante tudo era motivo de briga a gente vivia se separando e voltando foi quando aconteceu da amiga dela me dar uma bola e eu infelizmente caí a Camila descobriu quando a amiga dela ficou grávida que eu contei a verdade para ela que eu estava me relacionando com a amiga dela e que a amiga dela tinha ficado grávida como é que fica a sua filhinha filha é a minha filha eu tento ter um relacionamento normal com a minha filha porque com a mãe da minha filha eu já não tenho mais nada e eu quero cumprir com as minhas obrigações mas com a amiga da Camila eu não quero mais nada e ela também não quer mais nada comigo que a gente querendo ou não a gente se arrependeu do que a gente fez só que não tem como voltar atrás porque agora já tem uma criança vamos ver se a Camila perdoa o Caio é com você João Kleber Olá João as histórias cada dia que passa estão ficando mais interessantes Jonathan panela velha é que faz comida boa? não sei se faz comida boa mas as vezes a gente se arrepende de algumas vezes a gente faz uma vida o que que aconteceu? você estava desempregado conseguiu emprego em um carreto fez a mudança na casa de uma senhora se apaixonou e aí? aí eu comecei a me envolver com ela você e a Jéssica estavam casados há dois anos e com essa senhora foi um o que? um caso de um ano? passar tempo um caso de um ano um ano e um mês por aí entendeu? só que já estava desconfiando já várias coisas chegava com roupa com tênis tudo de marca e com dinheiro como você está conseguindo isso? não era mais fácil ter optado por uma ou outra? não sim mas ali você está na emoção você é novo você quer curtir também entendeu? só que você vê que a curtição não leva a nada valeu a pena? não não valeu eu perdi a minha esposa meu braço ali direito entendeu? estava comigo num momento bom mas muito ruim entendeu? então hoje eu quero voltar para ela e como você vai recuperar essa confiança? ah, eu vim na TV também para poder ela ver que eu amo ela entendeu? tem que fazer as coisas certas eu estou correndo atrás tudo mas está meio difícil mas vamos ver se ela vai dar uma oportunidade todo mundo merece uma oportunidade boa sorte Jonathan é isso vamos ver se a Jéssica perdoa o Jonathan é com você João Kleber Olá João vale tudo por um sonho? Kátia da onde nasceu esse sonho de morar na Espanha? então eu já morei lá quatro anos fiquei quatro anos morando lá fora e eu sempre amei a Espanha né? e aí vim pro Brasil e conheci meu esposo que estamos há 14 anos né? deu assim uma loucura assim na minha cabeça de ter que voltar que eu fiquei dividida no Brasil entre Espanha e Brasil e fiquei com vontade de ir embora de novo como aconteceu? o que que deu na sua cabeça de pegar teu filho que hoje tem 11 anos embora sem avisar seu marido nem ninguém? isso ele me prendia assim dentro de casa assim não queria que eu saísse assim que ele já sabia que eu queria ir pra Espanha de qualquer jeito né? então eu peguei e falei não teve um dia que ele foi trabalhar a noite que ele é bombeiro e eu peguei e resolvi tudo comprei a passagem por internet e avisei meu filho em cima da hora falei olha nós estamos indo pra Espanha você vai conhecer a Espanha eu fiz a cabeça dele e fui o que que você espera agora arrependida como é que fica seu sonho com a Espanha como é que fica sua vida com o Vinícius eu espero que eu consiga falar com ele quando der a gente voltar pra Espanha e ser feliz né? e é isso eu amo ele demais quero voltar com ele sim espero que ele me aceite boa sorte Kátia vamos ver se o Vinícius vai perdoar a Kátia é com você João Kleber Olá João é aquela velha equação solidão mais rede social igual traição Flávia você concorda com isso? concordo foi isso que aconteceu com você? foi exatamente isso que aconteceu comigo é eu era eu sou era casada há 3 anos e meu marido ele trabalha em portaria então ele trabalha 12 horas por dia e ele tinha uma folga ele trabalhava um dia e folgava no outro só que nos dias de folga eu me sentia só porque ele já estava cansado tinha trabalhado no outro dia e não me dava atenção e nisso eu comecei a buscar atenção nas redes sociais foi quando eu conheci uma pessoa pelo facebook o Fernando descobriu meu ex-marido e me mandou embora e aí eu acabei me envolvendo realmente com o outro a gente foi morar junto e depois de um tempo em que nós estávamos morando junto eu acabei descobrindo que eu estava grávida só que ele me disse que era estéreo que não tinha nenhuma possibilidade desse filho ceder o que você espera para a sua vida e para o seu bebezinho que vai nascer agora eu espero que ele me perdoe eu vim para o programa para para que ele entenda que eu estou dizendo em rede nacional que eu amo ele e eu quero voltar para ele e eu quero que eu, ele e o meu filho o Tel sejamos felizes e que a gente possa construir a nossa família boa sorte é bem complicado vamos ver se o Fernando vai perdoar a Flávia é com você João Kleber Olá João estamos aqui com a Caroline a esposa que traiu o marido com o chefe é isso mesmo? sim foi isso mesmo como isso aconteceu? eu há um ano atrás me formei em enfermagem e arrumei um emprego em um hospital como auxiliar de enfermagem e nessa a gente saia para tomar café junto almoçava e tal acabamos criando um afeto e como eu acho que ajuntou tudo a emoção do serviço que eu realmente estava precisando acabei me envolvendo com ele você estava feliz com o Wanderson porque para atrair seu marido com o seu chefe é porque você não estava satisfeita? então eu estava feliz com ele só que a gente já vinha tendo assim desentendimento sabe ele ficava muito na televisão videogame eu chegava cansada do serviço querendo contar as coisas para ele e ele lá nas redes sociais entendeu no futebol e tal não me dava a devida atenção que eu precisava e como o seu marido descobriu essa traição? eu já estava me sentindo muito mal e aí eu cheguei no meu chefe e falei olha não dá mais eu amo meu marido é com ele que eu quero ficar entendeu e ele simplesmente louco de ciúmes ele falou não eu vou lá na sua casa e vou revelar tudo eu não acreditei eu peguei e falei para ele pode ir faz o que você quiser e ele realmente foi com todas as nossas fotos que a gente tirou junto foi lá e revelou mostrou tudo para o Wanderson não teve nem como eu falar que não era e o que você vai fazer Caroline para mudar essa história? sei que não fui a mulher que ele sempre sonhou mas eu posso ser agora a gente pode recomeçar a nossa história e vamos ver o que ele acha disso tudo tá certo boa sorte vamos ver se o Wanderson vai perdoar a Caroline é com você João Kleber tchau 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 tchau